O terreno está localizado na rua Jacob Neichen e foi adquirido pelo governo do estado. O objetivo é construir aqui um dos maiores educandários da cidade. O vereador Inês Manto, do PSDB, esteve visitando o local. O parlamentar adiantou que a construção da escola na região foi sugerida por ele. Mais de seis anos nós já estamos pedindo esta sensibilidade por parte do governo do estado. E nós conseguimos, no início, quando o governo Raimundo Colombo iniciou as suas atividades, trouxemos aqui o então secretário da Educação, Marco Debaldi, hoje deputado federal, para que nós tivéssemos o início de uma abertura para que este terreno pudesse ser comprado. E nós tivemos uma dificuldade muito grande nos últimos dois anos, mas encontramos, através também do Eduardo Deschamps, que é bluminalense, que com certeza é a grande realização de blumenau, um grande presente que blumenau recebe ao fim dar, ao encerrar o ano de 2013. A escola que será construída neste espaço deverá atender cerca de 2 mil alunos e terá ensino médio em tempo integral e ainda a oferta integrada de ensino médio com ensino técnico. O prédio terá um custo aproximado de 8 milhões de reais. Para o coordenador da Escola Básica Municipal, Felipe Schmidt, que atende apenas alunos do ensino fundamental na região, a construção de um grande educandário no bairro evitará a evasão escolar. É primordial para as famílias essa escola, porque eles têm que estar levando seus estudos para fora, em outros bairros, longe, e a preocupação maior ainda é com a questão da segurança. Hoje a gente vê muitas situações acontecendo que acabam preocupando os pais e não tendo vagas também nas escolas. Aí tem que matricular à noite, complica ainda mais, e muitos acabam desistindo de estudar. O vereador Lienes Mantel acredita que em 2015 a escola esteja concluída. Essa é a ideia. Segundo informações da própria Secretaria do Estado, da Educação, nos deram este prazo para que nos próximos dois anos nós possamos ter esse educandário pronto.